Nesse momento, eu gosto de aproveitar a grande oportunidade de estar falando com cada um de vocês. O que vocês estão vendo aqui, são as maravilhas de um grande sucesso, de uma trajetória de fé e louvor a Nossa Senhora Aparecida. Uma pequena trajetória que serve como exemplo para toda a nossa vida, para a trajetória da nossa vida. A trajetória da nossa vida começou com o nosso nascimento, Deus abençoou a gente com a vida, com a saúde, e nós estamos lutando com a vida. Essa trajetória, nós estamos chegando com grande sucesso. Tem os momentos de oração, os momentos onde nós estivemos agradecendo a Deus, teve a distribuição de brinde, e agora nós vamos receber a benção. E para a nossa vida não pode ser diferente de forma alguma. Para a nossa vida, nós temos que fazer tudo isso também. A trajetória da nossa vida tem que ser de uma forma abençoada por Deus. Nós nascemos e temos a oportunidade de fazer tudo o correto, de fazer com que a nossa vida seja de paz, seja de alegria. E a nossa trajetória de vida deveria ser dessa forma também. Chegar no nosso destino final e receber as bênçãos de Deus. Vamos receber nesse momento então, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, puxada pelo carro de boi, puxada como antigamente foi. Uma grande salva de palmas a Nossa Senhora Aparecida. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que a nossa trajetória de fé, que a nossa trajetória de vida, seja uma trajetória de felicidade, seja uma trajetória de paz e alegria. Meus amigos brasileiros, meus amigos, nós temos a oportunidade de fazer tudo o certo na nossa vida. De conduzir a nossa vida de uma lei ordeira, com fé em Deus. Se a gente fizer dessa forma, com certeza a nossa trajetória de vida será uma bênção. E no final da nossa vida nós também receberemos a bênção, também receberemos tudo o que nós merecemos. Nós notamos, nós vemos pela televisão que muita gente dizia a sua trajetória. Muita gente tem a oportunidade de fazer certo e fazer errado. E também nós percebemos também que quem faz errado na vida, no final, tudo é triste. Tudo é escuridão e tudo é solidão. Por isso, eu aproveito nessa festa, onde nós viemos com o intuito de nos alegrar, de estar feliz. De falar para vocês, vamos ver esse exemplo de trajetória de fé aqui do bairro Parada, como exemplo também para a nossa vida. Fazer tudo pensando em Deus. Fazer tudo agradecendo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida. Nós temos a oportunidade de fazer as coisas corretas. Se a gente desistiu em frente da vida, com certeza, Deus vai desistir. Por isso, nesse momento, eu quero sentir mais ao rei uma grande salva de calma a Deus. Uma grande salva de calma do nosso Senhor Jesus Cristo e da Nossa Senhora Aparecida. Olha que pegada, meu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus, obrigado por esse dia maravilhoso na nossa vida. Deus, obrigado por essa oportunidade. Hoje não é um dia comum na vida de nossa, não. Hoje não é um dia especial. Estamos tendo a grande oportunidade de estar numa festa. Estamos tendo a oportunidade de ver essas maravilhas. Um povo que vem de longe, vem do estado de Minas Gerais. Recação da cultura, sempre a lei. Obrigado a todos os organizadores dessa grande festa. Família de São Sorte, que é o meu amigo. E o meu amigo que é o senhor. Deus, a saúde, a paz, a alegria. E o meu amigo de São Sorte, o meu amigo de São Sorte, é digno. A todos os organizadores, obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Olha que coisa maravilhosa. Foi aí, minha gente. Foi dessa forma que começou o progresso brasileiro. Se hoje nós temos na nossa casa o conforto, se hoje nós temos na nossa casa tudo de bom, né? Toda a tecnologia. Não devemos esquecer que foi dessa forma que começou o progresso brasileiro. O senhor Armando Vicençote é uma pessoa que está junto com a gente. E o senhor João Moreno, ele estava contando que os primeiros tijolos para construir a primeira igreja aqui do bairro Parada foi transportado num carro de boi. Olha que bênção maravilhosa. Por isso eu agradeço de coração ao senhor Armando, senhor Armando Vicençote, ao senhor João Moreno, toda a sua família pelo trabalho. Porque se hoje nós temos essas bênçãos que nós estamos desfrutando hoje, é graças ao trabalho desse povo carreiro. Graças ao trabalho e dedicação desse povo sertanejo verdadeiro. Por isso eu agradeço a presença de cada um de vocês. Queremos agradecer também a Deus que nos abençoou com esse dia maravilhoso. Olha a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida que hoje se encontra no céu, abençoando cada brasileiro, abençoando cada um dos sertanejos brasileiros que vem protegendo o nosso Brasil. Olha ali a nossa bandeira, a bandeira do nosso Brasil. Verde, amarelo, azul, branco, o verde das matas, o pumbão do mundo. O amarelo da nossa riqueza. A maior riqueza que o brasileiro tem é a bondade e a alegria. O amarelo da nossa riqueza. O amarelo da nossa riqueza. Amarelo da nossa riqueza. Muito obrigado a todos vocês. Também o nosso amigo. Está bem pra lá, não vai estar contando. Quer dizer, obrigado, não está sendo. Tudo tranquilo, dami, graças à sua presença. Olha o emocionante. Está totalmente amando a emoção. Todo o trajeto, todo o percurso, toda a grande emoção. Vem todos esses carreiros, vem todos esses car 있잖아요os. Tem muito carrozinho. Eu diria que é uma das maiores, eu diria que é uma das maiores, eu diria que é uma das maiores, que é uma das maiores, que é uma das maiores, parabéns aos organizadores, parabéns a todos vocês. E agora a Dauri vai estar cantando uma música muito especial, que vai entrar no coração de cada um de nós. É com você, a Dauri. E agora a Dauri vai estar cantando uma música, que vai entrar no coração de cada um de nós. E agora a Dauri vai estar cantando uma música.